Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Vamos para a nossa meditação lado a lado com Jesus. Onde encontrar recursos para vencer o mal? O nosso texto se encontra no livro de Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus está constantemente olhando para as suas criaturas, preocupado com elas. Sabe da luta que enfrentamos, da briga entre o bem e o mal. Sabe que não temos forças para lutar contra a sorte do inimigo. Por isso, se faz presente, oferecendo o seu poder, a sua força, para que lutemos e vençamos. Deus sempre esteve ao nosso lado e estará até o final da nossa história. E o apóstolo aqui nos traz uma declaração muito clara da preocupação de Deus para conosco. Ele diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Antes que você pense em pedir ajuda a Deus, ele já está pronto a te responder. E vale deixar muito claro aqui que Paulo está falando da batalha espiritual. Temos lutas todos os dias. O inimigo tenta nos derrubar, nos vencer. E aqui Deus se coloca à nossa disposição. Antes que você peça socorro a ele, antes que você pense em que precisa de ajuda, ele já está pronto para te atender. Paulo diz que ele é poderoso. Deus tem poder para socorrer todas as suas criaturas. Não pense em você que está sozinho nessa batalha entre o bem e o mal. Diante de uma tentação, diante de uma dificuldade, de uma rasteira do inimigo, Deus se propõe a derramar todo o seu poder sobre nós para nos livrar dos ataques de Satanás contra nós. A esse Deus que se preocupa com a gente, que é poderoso, a ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus. Na igreja porque foi Jesus quem instituiu para que nos congregássemos, nos reuníssemos, para buscarmos ali o Senhor e poder do alto. E em Cristo porque ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, somos nós. E Jesus é o nosso líder, é o nosso Deus a quem servimos. E essa adoração, esse serviço, não terminará aqui. Fazemos aqui enquanto vivemos nessa terra. Mas lá na eternidade a adoração continuará. Paulo diz que por todas as gerações, para todos sempre. Lá no céu teremos a oportunidade, o privilégio de louvar ao Senhor. Mas enquanto não chegamos lá, temos a oportunidade de fazer aqui. Mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Porque Deus está presente conosco todos os dias. O comentário bíblico adventista, no volume 6, na página 1130, declara, os recursos do poder espiritual à nossa disposição estão além do pensamento mais ousado. Por isso, meu querido, não tenha medo. Porque assim que você precisar de ajuda, de socorro, Deus tem todo o poder para derramar sobre sua vida, para te fazer vitorioso. Enquanto não alcançamos o nosso prêmio, que é a vida eterna, devemos lutar nessa terra, em meio a todas as dificuldades. Mas temos um Deus poderoso disposto a nos ajudar. E nele encontramos os recursos para vencermos o mal. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Obrigado, Pai, pelo teu poder, pelo teu amor concedido a cada um de nós. Sabemos em que em momentos de trevas, de escuridão, de lutas, o Senhor está disposto a estar conosco. Queremos contar com a tua força, com o teu poder a cada dia. Para muito em breve vivermos eternamente ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.